Eita 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 Fica besta Tem uma golpeira E duas maquilas com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá f*** Aí sim, vai lá no telhado Tá, onde eu marquei lá no telhado Cheguei na área já Cara Eu tô na cidade aqui Puta que pariu Caciles E aí galera E aí galera Como é que tá a parada aqui Alguma eventualidade Cadão matou Cadão matou 3 já Tentaram te matar mas a gente te salvou Foi nada Vocês são f*** Vocês são f*** Vocês são f*** Só tem embute Quem caiu aqui hein Quem deu essa carro hein Ei um cafezinho assim uma hora dessa é bom Tu é doido Que raio de trabalho de vigia Que raio de trabalho de vigia hein Vem carro aqui né Olha Dimitri p*** Mostra seu talento moleque Mostra seu talento moleque É espetinho Ah era espetinho mesmo é Só os elementos cheios Vambora vambora Tempo sim aí tava no Siri era Rapaz um dia eu saí do Siri véi Um dia eu cheguei no Siri Fui com o dedê lá Rapaz atrás de umas nega Quando a gente chega no Siri O Siri abre a porta O que saiu de baitola Dentro do 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 Dentro do Siri véi Aí tu queixou tudinho Era absurdo véi Absurdo Aí tu queixou tudo Não p*** o cara arrepende E aí cadê Thiago hein Thiago eu não sei não Saiu tanto baitola Tanto baitola que aí Eu fui embora p*** Não tive como não Tem como não ficar não O cara tá no drop véi Dei na pedra ali ó 130 ó Na pedra Tá onde Dimitri o cara? Esse bicho não fala não véi Esse bicho não fala não véi O NE Mas é boot é boot É boot Foca no cara aqui Felipe Da pedra 130 Vê o tirão na lata Vê o tirão na puça dele Não presta atenção não É boot O cara da pedra aqui é pleto Vai morrer Ah quando morrer Tem que se ligar com a opção Vai na f*** Eita tira da p*** 463 metros na cabeça 463 metros na cabeça Tem que se ligar com a opção Eita tira da p*** 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 Vamo ficar besta Vamo ficar besta hein Não é besta não véi Porque E por na moral véi Aceita 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 porra Aceita dafür Aceita caras Tá Aqui ó Mata o cara Amato O cara Tá aqui na na guaritazinha p*** Hazor Hazor Hazores Hazor O que é isso aqui? É um violento, o cara assenta o negócio, né? Granada de safe. Fui, tu jogou esse molotov, foi? Não. Cara atrás, cara atrás na casa, atrás aqui ó, dentro da casa, do telhado vermelho aqui ó, cara aqui dentro ó, eita. Fica puto o homem, quando vê a morte, sim, eu tinha miado ele todinho, né filho? Ei, pô, o cara fica besta porra. Não sei se tá doido, tá fora da seca, eu vou parar aqui ó, nesse skitizinho aqui. Olha lá, parou na pedra ó. A cara aqui embaixo, Felipe, aqui embaixo, correndo. Tá caralho, salva aqui Felipe, rápido aqui em cima, vem Felipe, rápido, rápido. Você tem que descer né, meu filho? Não, salva, salva. Aí, vá. Assim não salva não, meu irmão. Eu vou morrer, doido. Vai lá que o gás tá chegando, vai homem. Calma, doido, tá com medo. Eita, calma que é o gás, meu amigo, aí, aí, a demora. Porra, toda vez o bicho deita sabendo que não salva deitando. Já era pra mim, já era, já era aí. Quem manda ser noob, daí? Porra, véi. É, não, é nobeza, é nobeza, porra. Quer salvar deitado, porra. Quem manda ser jumento, porra? Não vou morrer. Aí. Porra, velho. Porra, não. Isso aí é, cara não sabe jogar, porra. Dava tempo de salvar aí. Porra, é muito jumento, porra. Não, é eu que sou jumento, é? Eu, vou sair fora, velho. Calma, assiste a... Assiste... Assiste o quê, homem? Não tá sabendo nem jogar, doido. Ei, o homem fica puta. Claro, velho. Calma, doido. Não sabe salvar. Vai salvar o cara, deita no chão. Parece um iniciante, porra. Ei, porra, relaxa. Depois aprenda a jogar. Joga mais de um, já, doido. Na pedra aqui, é? Tá onde, mano? Vem, Felipe. Vem por aqui, Felipe. Jogou, foi? Não, foi eles. Não tem um novo canal, Felipe. Foi para a direita, foi para a direita Vai entregar a tua posição com esse mira laser, não? Fudeu Tiro da peste, pegou da cabeça e saiu pelo forex Valeu, valeu, amanhã a gente joga mais aí Valeu, valeu Valeu, valeu, falou